Uma em cada três pessoas residentes em Cabo Verde não tiveram uma alimentação segura e nutritiva nos primeiros meses da Covid-19. Esta é uma das conclusões do estudo sobre o impacto da pandemia no sistema alimentar e segurança alimentar realizada em Cabo Verde, tendo como referência seis meses de março a outubro de 2020. Estudo divulgado esta terça-feira durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional reuniu-se na cidade da Praia esta terça-feira. O objetivo é socializar o plano de resposta aos impactos da Covid-19 na segurança alimentar e nutricional e partilhar ideias sobre esta questão. Mas antes, apresentou-se o estudo sobre o impacto da Covid-19 na segurança alimentar em Cabo Verde. Estudo realizado em 2020 com inquéritos nos 22 municípios do país, tanto no meio urbano como no rural. E concluiu-se o seguinte. O estudo vem-nos demonstrar que um em cada três pessoas não tem um acesso físico, econômico e suficiente a alimentos seguros e nutritivos. E isto foi provocado principalmente pela Covid-19. A metodologia foi adaptada da metodologia utilizada pela FAO e que foi aplicada em muitos países para avaliar o impacto da Covid-19. Depois foi perguntada em caso, por exemplo, de uma família ter preocupação no seu agregado nos últimos seis meses, importante que se diga, de março a outubro de 2020, era perguntado novamente se era devido à Covid-19. E depois, através de um conjunto de testes estatísticos, conseguimos determinar, atenção, com devido margem de erro, o impacto da Covid-19 na insegurança alimentar. A insegurança alimentar foi maior nas ilhas turísticas, Sal e Boa Vista, mas São Vicente, Santiago, Fogo e Brava também foram afetadas. E notou-se que as famílias cujo representante é uma mulher foram mais afetadas pela Covid-19 no que concerne à segurança alimentar. Cerca de 40% dos agregados familiares relataram ter perdido parcial ou totalmente os seus rendimentos. Só que é importante que se diga que o estudo foi feito em outubro de 2020. Durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, apresentou-se também o plano de resposta à crise pandémica no que tange à segurança alimentar. O ministro da Agricultura e Ambiente, que também é presidente do Conselho, reconheceu que os sistemas alimentares têm sido fortemente impactados pela pandemia. Uma vez que a recessão econômica, o aumento do desemprego, a perda de rendimentos, as dificuldades nos transportes marítimos e aéreos internacionais e muitos constrangimentos de produção e de comercialização das mercadorias afetam todos os países e sistemas no mundo e com impacto designadamente nos preços dos produtos. Daí a preocupação em relação aos passos a dar a seguir. Em setembro deste ano, as Nações Unidas realizarão a Cimeira Mundial sobre os Sistemas Alimentares e Gilberto Silva instou os participantes desta reunião a deixarem contributos úteis que possam ser vistos como resultado de uma consulta nacional sobre a problemática da segurança alimentar e nutricional.